5. Diretrizes e medidas em relação ao egresso. Não restam dúvidas de que, inerente à estruturação de qualquer política pública, existe um arranjo institucional. Neste contexto, no Brasil, deve-se levar em consideração o pacto federativo insculpido constitucionalmente e as atribuições dos poderes constituídos. No caso de ações que tenham como foco o egresso do sistema prisional no âmbito de um Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mesmo sendo este de competência elaborativa do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, órgão do Poder Executivo, as medidas práticas a serem adotadas devem envolver, além do Poder Executivo, o Poder Judiciário, respeitados os ditames legais. A questão da reinserção social do egresso da prisão, de modo a não voltar a praticar novos crimes, está alicerçada em um tripé que precisa ser bem montado. Primeiro, torna-se necessário que a pessoa saia da prisão predisposta a não cometer novos crimes, ou seja, ter a convicção de que o crime não compensa. Em segundo lugar, o Estado tem que ter feito a sua parte, com uma justiça eficiente, preparando-o quando ainda preso para apontar novas possibilidades de convivência social pacífica. Por fim, torna-se imprescindível que a própria sociedade não retroalimente a propensão para o crime, podendo, inclusive, por meio de órgãos públicos, instituições empresariais ou organizações da sociedade civil, contribuir com o processo de reinserção social, já que, após a soltura, o egresso se encontra no meio social. Com efeito, o sentido léxico da palavra egresso comumente remonta a alguém que deixou de pertencer a um determinado lugar. A aplicação e consequente institucionalização do termo egresso do sistema prisional remonta à Lei 7.210 de 84, a Lei de Execução Penal, LEP, que designa o detento ou recluso de acordo com estas condições. Inciso 1, o liberado definitivo pelo prazo de um ano a contar da saída do estabelecimento. E 2, o liberado condicional durante o período de prova. Na LEP, a palavra egresso aparece 10 vezes, fundamentalmente para instituir normativas desta categoria. Por exemplo, o artigo 10 rege que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Ainda neste mesmo artigo, o parágrafo único cita que a assistência será Abre aspas, inciso 1, material, inciso 2, a saúde, inciso 3, jurídica, inciso 4, educacional, inciso 5, social, inciso 6, religiosa. Ademais, em seu artigo 15, parágrafo 3º, a LEP ressalta que deverão ser implementados núcleos especializados da Defensoria Pública, fora dos estabelecimentos penais, objetivando prestar assistência jurídica integral e gratuita aos egressos sem recursos financeiros para constituir advogado. Esta assistência ao egresso fica também explícita no artigo 25, consistindo, inciso 1, na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, inciso 2, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado pelo prazo de dois meses. Fecha aspas. O parágrafo único do artigo 25 e o artigo 27 complementam que este prazo estabelecido poderá ser prorrogado uma única vez, desde que comprovado, via declaração de assistente social, sobre o empenho na obtenção de emprego por parte da pessoa afeta. Para e passo, o serviço de assistência social deverá colaborar com o egresso para a obtenção de trabalho. Já o Ministério da Segurança Pública cita a palavra egresso seis vezes no trabalho, abre aspas, Sistema Único de Segurança Pública, barra, Política Nacional de Segurança Pública, barra, Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2018 a 2028, fecha aspas. Ressaltando a necessidade de investir em programas de inclusão social e prevenção direcionados para egressos e futuros egressos do sistema penitenciário, bem como fortalecendo esta política mediante instalação de patronatos nos municípios. Neste contexto, procura-se criar e ou fomentar condições mínimas para a ressocialização dos egressos com oportunidades educacionais e de qualificação profissional com vista à reinserção social. O CNPCP, no Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária de 2015, citou a palavra egresso 14 vezes. Nessas citações, o que se intenciona é apoiar o egresso do sistema prisional em seu retorno à sociedade, fortalecendo a política de reintegração social. Foram citados, por exemplo, o incentivo fiscal às empresas que contratarem presos e egressos, o desenvolvimento de uma política nacional de reintegração que envolva ministérios correlatos e a sociedade civil, o estímulo para a criação de patronatos ou órgãos similares nos estados que não possuem equipamentos necessários para a profícua política de reintegração social. E a criação de canais que facilitem ao egresso obter certidões e documentos aptos ao exercício da plena cidadania, com o fito de auxiliá-lo na obtenção de emprego. Contudo, faz-se necessário dizer que, embora as referências citadas anteriormente tenham intenções que não possuem ou demonstrem características extraordinárias em suas políticas, nenhuma delas expôs com fundamentação empírica qual ou quais razão ou razões motivou ou motivaram as pessoas a migrarem para o ato ilícito. Mesmo ciente do fato de não existir consenso sobre o que faz com que uma determinada pessoa cometa crime ou crimes, existem variáveis de suas horas que levariam o indivíduo a se abster de cometer crimes, como a percepção e sentimento de concordância do indivíduo para com o conjunto vigente de normas e valores sociais que faz estreitar os elos de se e para com a sociedade. E o controle externo, que se inicia pela polícia, passando pela justiça e terminando nos sistemas punitivos, que indicariam as probabilidades de aprisionamento e a magnitude das punições. Sobre este aspecto, vale citar o conceito de dissuasão exposto por Oliveira, cuja essência deve ser de que o custo de oportunidade do crime esteja atrelado com fatores que desencorajam a prática criminosa, seja mediante utilização de incentivos positivos, condições de trabalho, por exemplo, seja mediante utilização de incentivos negativos, probabilidade e severidade da punição, por exemplo. Destarte, considerando que, se somente se as motivações para a prática ilegal não forem absolutamente estancadas e ou o custo de oportunidade do crime seja um elemento de fato desencorajador, o preso e ou egresso continuará tendo uma alta probabilidade de cometer novos delitos, ou seja, vindo a reincidir criminalmente. Chiquida et al., especificamente no tocante aos crimes lucrativos, denominação de Becker de 1968, para delitos como furto, assalto, tráfico de drogas, etc., que visam lá, em última instância, pecúnia, reiteraram que este tipo de delito está sendo maiormente cometido no Brasil porque os benefícios financeiros estão sendo bem superiores aos seus custos, sendo motivados principalmente pela ideia de ganho fácil, cobiça, ambição e ganância. Ainda neste tocante, esta migração para a atividade ilegal está fortemente relacionada com travas morais fragilizadas dos delinquentes, quais sejam formações familiar, religiosa e escolar. Isto faz com que a perda moral proveniente da execução do crime seja pouco expressiva para estas pessoas que, frisa-se, não respeitam as instituições ligadas, direta e indiretamente, com a segurança pública, polícia, judiciário e outras. Já os crimes não lucrativos, homicídio, estupro, etc., estão atrelados também às fragilidades das travas morais, bem como com variáveis dissuasórias que levariam as pessoas ao não cometimento de crimes. Logo, o que o preso e o egresso precisam ter primeiramente no ambiente complexo e multifacetado do sistema prisional são medidas que favoreçam a recuperação de sua bússola moral, ligadas às travas morais mencionadas por Schlemper. Isto é, noções estruturadas de família, escola, trabalho e religião que funcionem como variáveis dissuasórias da criminalidade. De acordo com as pesquisas de campo de Schlemper, os próprios delinquentes pesquisados citaram fatores como mais trabalho, mais escola, educação, prática religiosa e mais oportunidade como estratégia que o Estado poderia implementar em termos de políticas públicas para reduzir tanto os crimes como a sua reincidência. Historicamente, a implementação de ações voltadas ao trabalho, estudo e religião aos apenados surge com a transição da maneira de punir, da pena-castigo, a ideia de punir educando. Porto demonstra que essa ideologia já era difundida séculos atrás, ressaltando a colônia de Metraille, que foi inaugurada em Paris em 1839 pelo juiz Frédéric Auguste de Metz. Essa colônia tinha como fito a ideia de punir educando, no qual os internos eram submetidos a trabalho forçado, instrução primária e religiosa. Sobre a questão da escola dentro dos estabelecimentos prisionais, Zonato ressalta que o acesso à educação deve ser garantido ao preso, pois uma privação disso significa impor uma pena adicional ao apenado. Sobre outra importante trava moral, dados do projeto religioso desenvolvido na penitenciária estadual de Foz do Iguaçu, PEF, que busca a reintegração social a partir do resgate da base religiosa, proporcionando que o preso voluntariamente receba conhecimentos e ensinamentos religiosos, vem apresentando resultados positivos. Com efeito, em pouco mais de três anos de existência, este projeto contribuiu para uma redução próxima a 50% das faltas disciplinares, transformando o ambiente interno para melhor e resgatando laços familiares antes perdidos pela prática do crime, além de ser um meio direto de combate ao crime organizado. Quanto ao trabalho dentro do ambiente prisional, Zonato destaca que o mesmo não deve ser forçado, porém, uma vez trabalhando, o apenado tem o direito de ser remunerado em conformidade com a regulamentação vigente. Neste contexto, ao preso, primeiramente este, porquanto se nada for feito ao preso, inócuo será a política direcionada ao egresso do sistema prisional. Torna-se premente a promoção do acesso ao trabalho, educação e, conforme escolhas pessoais, da intensificação da prática religiosa dentro dos estabelecimentos penais, nos casos de apenados de regime fechado, bem como para aqueles que tiveram condenações para outros regimes e penas alternativas, como de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e ou prestação pecuniária. Assim, esta diretriz se torna duplamente benéfica, servindo como uma forma de punição e reeducação do sentenciado, visando principalmente ao resgate de suas bússolas morais. Vale dizer que esta política é complementar e não excludente às ideias citadas na LEP, pois está em conformidade com o escopo de prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade do egresso. Porém, neste caso, se busca, mormente, o fortalecimento das travas morais enquanto o fator dissuasório que leva uma pessoa a se abster de cometer crimes. Ademais, como externalidade positiva dessa estratégia de intensificação do trabalho, se destaca, conforme cita Chiquida e Brogliato, a melhora do ambiente prisional via redução dos níveis de estresse da população carcerária. Abre aspas. As medidas a serem tomadas para os egressos devem estar em consonância com a regra número 4 das regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, regras de Mandela, que em que o Brasil é signatário. Então, abre a citação. Regra 4. 1. Os objetivos de uma pena de prisão ou de qualquer outra medida restritiva da liberdade são, prioritariamente, proteger a sociedade contra a criminalidade e reduzir a reincidência. Estes objetivos só podem ser alcançados se o período de detenção for utilizado para assegurar, sempre que possível, a reintegração destas pessoas na sociedade após a sua libertação, para que possam levar uma vida autossuficiente e de respeito para com as leis. 2. Para esse fim, as administrações prisionais e demais autoridades competentes devem proporcionar educação, formação profissional e trabalho, bem como outras formas de assistência apropriadas e disponíveis, incluindo aquelas de natureza reparadora, moral, espiritual, social, desportiva e de saúde. Estes programas, atividades e serviços devem ser facultados de acordo com as necessidades individuais de tratamento dos eclusos. Fecha a citação. Com base nesses pressupostos, uma proposta de política pública voltada para proporcionar ao egresso do sistema prisional condições adequadas de reabilitação social passa irremediavelmente pela adoção de medidas habilitatórias, como, por exemplo, oportunidade de trabalho e estudo, além de assistência religiosa e de cunho social quando a pessoa ainda se encontra reclusa, no processo de execução da pena ou da prisão provisória, para que o egresso possa sair da prisão com alguma capacidade laborativa e formativa para enfrentar o mercado de trabalho, por exemplo. Neste caso, o desafio se torna ainda maior, já que a assistência ao preso, preceituada na LEP, ainda é deficiente. Imagine, então, como assegurá-la aos egressos. Ok. Evidentemente, o desafio posto é diminuir os índices de reincidência em novos crimes por parte de egressos do sistema prisional. Para isso, seria importante maiores conhecimentos sobre o tema. Entretanto, mesmo existindo diversos estudos sobre a questão da pena privativa de liberdade e do ambiente prisional, de acordo com Madeira, citado por Miller, abre aspas, poucos são os que tendem a analisar a trajetória e o processo pós-prisional, a reintegração social e a ressocialização ou não dos egressos do sistema prisional, fecha aspas. Isso, sem nenhuma dúvida, dificulta a existência de diagnósticos da realidade. Estudando a questão da reincidência criminal no Brasil, Sapori, Santos e Dermas, em pesquisa realizada em Minas Gerais sobre o tema, apontaram elevados índices de reincidência criminal, apesar de não indicarem possíveis causas relacionadas à reincidência. Recentemente, o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada realizou pesquisas sobre, abre aspas, reincidência criminal no Brasil, fecha aspas. Em meio a discussões sobre o tema da ressocialização, são destacadas as posições realista e idealista. Sendo assim, abre aspas, Os adeptos da posição realista, partindo da premissa de que a prisão não é capaz de se constituir em espaço de ressocialização, defendem que o máximo que ela pode fazer é neutralizar o delinquente, fecha aspas. Por outro lado, abre aspas, No extremo oposto, estão os que se inserem na posição idealista, que permanecem na defesa da prisão como espaço de prevenção especial positiva, ressocialização, fecha aspas. No âmago desse debate, prevalece, abre aspas, A opinião quase consensual, no entanto, de que a prisão não é capaz de ressocializar, não se estende aos rumos que deveriam ser dados à prisão. Fecha aspas. Na verdade, trata-se de um tema bastante polêmico e longe de consenso. A pesquisa do IPEA ainda apresenta a posição de barata. Abre citação, A prisão, do modo como se apresenta, é de fato incapaz de promover a ressocialização. Ao contrário, o que ela tem produzido realmente são obstáculos ao alcance deste objetivo. No entanto, apesar desse reconhecimento, sustenta que o intuito não deve ser abandonado, mas reconstruído. E, nesta reconstrução, propõe a substituição dos termos ressocialização e tratamento pelo de reintegração social. Para a barata, ressocialização e tratamento denotam uma postura passiva do detento e ativa das instituições. São heranças anacrônicas da velha criminologia positivista que tinha o condenado como um indivíduo anormal e inferior que precisava ser readaptado à sociedade, considerando acriticamente esta como boa e aquele como um mal. Em oposição, o termo reintegração social pressupõe a igualdade entre as partes envolvidas no processo, pois requer a abertura de um processo de comunicação e interação entre a prisão e a sociedade, no qual os cidadãos reclusos se reconheçam na sociedade e esta, por sua vez, se reconheça na prisão. Fecha a citação. Essa questão conceitual e de concepção quanto ao papel da prisão não pode ser óbice à busca de redução da reincidência. A pena privativa de liberdade trata-se de uma realidade posta como mecanismo de enfrentamento à violência criminal e, assim, deve ser enfrentada até que se construa outro instituto que possa substituí-la em plenitude. Por enquanto, como não se vislumbram alternativas que possam concretamente superá-la, o problema da reintegração social de egressos do sistema prisional deve ser enfrentado por meio de medidas no sentido de proporcionar uma melhor integração deste à sociedade, apesar dos males existentes na prisão. Entretanto, não restam dúvidas de que a reintegração social dos egressos do sistema prisional deve ser entendida como o suporte provido a eles antes, durante e após o cumprimento da pena. A deprivação da liberdade por si não faz nada para prepará-los para a mudança esperada pela sociedade. Fecha aspas. Evidentemente, para ter mais eficiência, as medidas direcionadas à redução da reincidência criminal devem se iniciar no curso do processo de execução da pena, ainda quando a pessoa estiver presa e segui-la após a soltura. portanto, trata-se de uma questão bastante complexa. Além disso, pensar em ações voltadas para atender egressos do sistema prisional no escopo de um plano nacional de política criminal e penitenciária exige que o tema seja tratado enquanto política de Estado. Neste caso, deve-se considerar a política pública na sua complexitude conceitual e pragmática. Em meio ao dissenso frente ao tema no aspecto conceitual não restam dúvidas de que abre citação Toda política pública é uma forma de regulação ou intervenção na sociedade. Articula diferentes sujeitos que apresentam interesses e expectativas diversas. Constitui um conjunto de ações ou omissões do Estado decorrente de decisões e não decisões constituída por jogos de interesses dando como limites e condicionamentos os processos econômicos políticos e sociais. Isso significa que uma política pública se estrutura se organiza e se concretiza a partir de interesses sociais organizados em torno de recursos que também são produzidos socialmente. Seu desenvolvimento se expressa por momentos articulados e muitas vezes com comitantes e interdependentes que comportam sequências de ações em forma de respostas mais ou menos institucionalizadas a situações consideradas problemáticas materializadas mediante programas projetos e serviços fecha citação como se pode notar a política pública é característicamente um processo de intervenção do Estado na sociedade normalmente se inicia com planejamento e segue com a gestão isso significa que deve ser delineada em programas e projetos com objetivos metas ações recursos e monitoramento com efeito necessita de estruturas e depende de conjunturas além disso a avaliação de possíveis resultados se impõe para se medir a eficiência eficácia e efetividade da política evidentemente a estruturação de uma política de Estado voltada para a assistência ao egresso do sistema prisional passa pela reestruturação de órgãos adequação de estruturas físicas formação de pessoal aquisição de equipamentos e sobretudo definição de objetivos e metas delineamento de ações previsão de recursos estratégia de gestão e mecanismos de monitoramento e avaliação neste caso este plano deve servir de ponto de partida para a construção dessa política tendo no DEPEN o órgão fomentador e articulador de forma interinstitucional em regra os entes federativos não possuem estruturas institucionais para a assistência e acompanhamento de egressos do sistema prisional na verdade até existem programas e projetos dessa natureza porém estes não integram uma política de Estado duradoura e consistente que possa apresentar resultados substanciais e impactantes na diminuição efetiva da reincidência criminal pelo menos não existem estudos que apontem tais resultados o desenvolvimento de qualquer política pública exige a necessidade de estruturas físicas de pessoal e de equipamentos dependendo do caso concreto proposto no programa pode ser necessário um rearranjo institucional entretanto existem poucas informações quanto a eventuais estruturas destinadas para o acompanhamento de egresso do sistema prisional a lei complementar 79 de 94 que criou o fundo penitenciário nacional FUNPEN preceitua no artigo terceiro inciso 7 que os recursos do FUNPEN serão aplicados na elaboração e execução de projetos destinados à reinserção social de presos internados e egressos inclusive por meio da realização de cursos técnicos e profissionalizantes ainda de acordo com o artigo 3A parágrafo segundo do mencionado diploma legal introduzido pela lei 13.500 de 2017 os recursos do FUNPEN poderão também ser utilizados abre aspas no financiamento de programas destinados à reinserção social de presos internados e egressos ou de programas de alternativas penais fecha aspas esta lei também alterou o artigo 40 parágrafo quinto da lei 8.666 de 93 dispondo que a linha o fecha a desculpa gente abre aspas a administração pública poderá nos editais de licitação para contratação de serviços exigida contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema prisional com a finalidade de ressocialização do reeducando na forma estabelecida em regulamento fecha aspas as fontes de arrecadação dos recursos do FUNPEN preceituadas no artigo segundo da lei complementar 79 de 94 necessitam de ser no caso necessitam ser ampliadas para fazer frente às demandas existentes uma vez que de acordo com dados do levantamento nacional de informações penitenciárias Infopen tendo por referência julho de 2016 a população presa no país era um total de 726 mil 712 pessoas deve-se ainda considerar que nesse contexto tem-se a possibilidade de um constante e elevado número de egressos sendo assim ampliar a arrecadação de recursos do FUNPEN seria de fundamental importância para ampliar os programas e projetos voltados para atender o egresso com o objetivo de evitar a reincidência criminal no caso específico do egresso do sistema prisional apesar de a LEP ser clara e cristalina de que a assistência estende-se ao egresso é um dever do Estado e tem por objetivo prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade são poucos ou quase inexistentes núcleos institucionais que sejam voltados para essa assistência já que como dito antes a assistência mesmo ao preso ainda é deficiente entretanto reitera-se que as medidas voltadas para a reintegração devem acompanhar todo o curso do processo de execução penal desde a prisão mesmo que provisória e seguir com a soltura repisa-se no sentido de que as ações voltadas para egressos de unidades prisionais devem ser pensadas como possibilidade de redução da reincidência criminal portanto imbricadas inicialmente no processo de execução da pena cabe destacar que se deve pensar em várias situações de egresso pois existe a pessoa que esteve presa apenas provisoriamente sem ter sido sentenciada e se encontra em liberdade condicional já no caso de sentenciados deve-se considerar o modelo progressivo de execução penal atualmente no Brasil em que existe o egresso em decorrência de livramento condicional ainda com vínculo com a justiça e outra situação na qual a pena já tenha sido completamente cumprida outro aspecto diferenciado para a questão do egresso é que dada a situação de desvinculação com a prisão torna o acompanhamento por parte do estado mais dificultoso porém abrindo maiores possibilidades de efetiva participação da sociedade civil e de empresas por meio de parcerias com o poder público para a oferta de oportunidades abre aspas é imprescindível que a comunidade participe efetivamente desse processo de reintegração social uma vez que o sistema prisional mesmo que esteja à margem da sociedade é produto dela e a ela pertencente fecha aspas no entanto a questão central é convencer a sociedade quanto a essa preciosa participação já que a mesma além de ser vítima da criminalidade violenta carrega a cultura enraizada de que a prisão seja solução definitiva para o agente criminoso e certamente não acredita em ressocialização não se pode esquecer que no Brasil não se tem conhecimento quanto a existência de banco de dados específicos relacionados aos egressos do sistema prisional com perfil por exemplo de quem seja verdadeiramente a pessoa egressa para que com esse diagnóstico se possa pensar em medidas concretas voltadas para a adoção de política pública que contribua para diminuir a reincidência criminal o levantamento nacional de informações penitenciárias realizado anualmente pelo departamento penitenciário nacional não inclui informações sobre pessoas egressas do sistema prisional isto deve ser incluído é importante destacar que o ambiente prisional tem sido o principal local para recrutamento de novos membros para facções criminosas e a experiência de egresso do sistema não deixa de ser um aspecto que certamente deve ser considerado relevante conforme Rodrigues o crime organizado cada vez mais se sofistica abre aspas passando a atuar e cobrar os débitos dos seus membros quando regressam à liberdade isto é mata-se e rouba-se para pagar a proteção e alimentação recebidas na cadeia fecha aspas com isso o estado deve fomentar programas e projetos voltados para o egresso do sistema prisional que desfavoreçam o avanço das facções criminosas evidentemente a falta de maiores informações sobre egressos do sistema prisional impõe um desafio ainda maior para a construção de programas e projetos de cunho nacional voltados para esse tipo de público sendo assim o passo inicial seria um maior sistema de controle com informações e dados acerca das pessoas egressas do sistema prisional talvez a partir daí ampliar-se iam as possibilidades de se construir alternativas de projetos e programas que possam atender a essa população inclusive formando-se parcerias com empresas e organizações da sociedade civil com ações voltadas exclusivamente para os egressos uma alternativa seria inicialmente tentar identificar eventuais boas práticas de projetos voltados para egressos do sistema prisional com vistas à diminuição da reincidência criminal e em seguida tentar reproduzi-las em outros locais os incisos 6 e 7 do artigo 61 da lei de execução penal dispõe respectivamente sobre o patronato e o conselho da comunidade como órgãos da execução penal em seu artigo 78 da LEP preceitua a existência do patronato público ou particular para prestar assistência aos albergados e aos egressos conforme preceitua o artigo 79 inciso 3 da LEP incumbe ao patronato colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional já o artigo 139 tratando da observação cautelar decorrente do livramento condicional dispõe sobre o patronato ou o conselho da comunidade terão como finalidade inciso 1 fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício inciso 2 proteger o beneficiário orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-se na obtenção de atividade laborativa com efeito o patronato representa uma alternativa já preceituada em lei entretanto não existem dados precisos quanto a sua existência no país e qual tem sido o trabalho desenvolvido por este órgão de execução penal neste contexto o conselho da comunidade poderia contribuir no trabalho de reintegração social atingindo inclusive o egresso do sistema prisional entretanto da mesma forma é preciso um diagnóstico mais preciso que possa demonstrar o papel do patronato no processo de execução da pena que não se encerra com a soltura por exemplo quando do livramento condicional corrobora-se aqui diretriz lançada em capítulo anterior na qual abre aspas deve-se fomentar a criação e a instalação de centrais de penas alternativas vinculadas diretamente ao juiz da execução com a cooperação e integração dos demais órgãos e poderes do estado e da sociedade fecha aspas no ano de 2009 por meio da resolução 96 de 2009 o conselho nacional de justiça instituiu no âmbito do poder judiciário o projeto começar de novo com o objetivo de promover ações de reinserção social de presos egressos do sistema carcerário e de cumpridores de medidas e penas alternativas artigo primeiro de acordo com o artigo segundo dessa resolução o projeto comporia um conjunto de ações educativas de capacitação profissional e de reinserção no mercado de trabalho devendo ser implementado com a participação da rede de reinserção social constituída por todos os órgãos do poder judiciário e pelas entidades públicas e privadas inclusive conselho da comunidade universidade e instituições de ensino fundamental médio e técnico profissionalizantes com efeito não restam dúvidas quanto ao viés propositivo do projeto no sentido de contribuir para diminuir a reincidência criminal dados obtidos diretamente no site do CNJ informavam em 14 de julho de 2019 que durante o programa foram propostas 18.565 vagas de emprego sendo que 13.725 vagas foram efetivamente preenchidas naquela data existiam 592 vagas de emprego disponíveis em diversas profissões técnicos eletrônicos em geral marceneiro auxiliar de administração auxiliar de serviços gerais auxiliar de pedreiro servente construção civil marceneiro atendente de balcão etc as vagas serão são ofertadas por instituições parceiras integrantes da rede de reinserção social quanto aos cursos de capacitação o site indicava 8.054 vagas propostas porém logo em seguida aparecia informação nenhum curso encontrado indicando não existir nenhum curso disponível no momento em São Paulo por exemplo na estrutura institucional da secretaria de administração penitenciária do estado existe a coordenadoria de reintegração social e cidadania criada pelo decreto 54.025 de 2009 e o programa estadual de apoio ao egresso do sistema penitenciário pró-egresso instituído pelo decreto 55.126 de 2009 de acordo com informações do site da secretaria de administração penitenciária do estado de São Paulo o programa atua em duas frentes bem específicas no encaminhamento de egressos do sistema penitenciário paulista ao mercado de trabalho e na qualificação profissional dos sentenciados que cumprem pena em unidades prisionais de regime semiaberto de egressos e de pessoas em cumprimento de penas ou medidas alternativas entretanto as ações estão voltadas mais precisamente para o acompanhamento de pessoas em cumprimento de penas e medidas alternativas a pena privativa de liberdade o estado de santa catarina criou pela lei 5.455 de 1978 os fundos rotativos vinculados à secretaria de estado da administração prisional e socioeducativa e vem se destacando quanto a oferta de trabalho ao preso tendo merecido nota técnica do ministério da justiça por conta de se ter comprovado a possibilidade e a viabilidade de se implementar em gestão própria atividades laborais dentro do sistema prisional desde 2007 o grande diferencial trazido com a edição da lei 14.017 de 2007 foi a possibilidade de que 25% do trabalho do preso retornasse ao sistema prisional para fins de manutenção e custeio dos estabelecimentos penais aos quais pertença o recluso empregado as atividades laborais promovidas pelos fundos rotativos do estado de santa catarina além das vantagens financeiras que estas atividades oportunizam aos empresários e aos próprios apenados também trazem vinculação direta com o efeito primário do labor que é a vinculação do interno ao trabalho como forma de ressocialização efetiva são cerca de 7.100 reclusos que geraram uma arrecadação anual em 2018 da ordem de 24.379.371 reais e 4 centavos de acordo com a gerência de trabalho e renda da secretaria de estado da administração prisional e socioeducativa em verdade existem diversas modalidades de trabalho nos ambientes prisionais os dados do Infopem apontam um percentual de 15% das pessoas presas trabalhando no país no que se refere aos presos em atividades educacionais os mesmos dados indicam um percentual de 12% esses índices são considerados bastante baixos provam a ociosidade na prisão e podem colaborar para os altos níveis de reincidência porém essas informações são importantes pontos de partida para a adoção de ações voltadas para atender aos egressos do sistema prisional apesar de se constatar a existência de programas e projetos voltados para uma reinserção social mais adequada da pessoa egressa do sistema prisional objetivando claramente a diminuição da reincidência criminal não existem mecanismos de avaliação de possíveis impactos de tais programas e projetos ademais os estudos sobre o tema são raros além disso não existem dados referentes aos egressos de unidades prisionais compilados organizadamente condensados para se ter um melhor diagnóstico da situação o ministério da justiça e segurança pública barra departamento penitenciário nacional por exemplo não inclui dados robustos relacionados aos egressos do sistema prisional feitas estas considerações acerca do tema no intuito de colaborar na construção do plano nacional de política criminal e penitenciária são apresentadas as propostas relacionadas às diretrizes e medidas voltadas para o egresso do sistema prisional incluir no sistema nacional de informações penitenciárias CIS DEPEN dados e informações sobre os egressos do sistema prisional construí um pacto interinstitucional entre os poderes executivos e judiciário e definir programas e projetos de âmbito nacional com metas e recursos definidos objetivando a reinserção social do egresso propor alterações na lei complementar 79 de 94 no sentido de ampliar as fontes de arrecadação do FUNPEM fomentar por meio do DEPEN a criação de estruturas institucionais voltadas para o atendimento barra orientação e assistência ao egresso do sistema prisional nos órgãos de gestão dos sistemas prisionais locais realizar levantamento nacional sobre existência de patronatos e conselhos da comunidade e incentivá-los a desenvolver ações voltadas para o atendimento do egresso criar o observatório do egresso com o objetivo de monitoramento de ações voltadas para a reintegração social em cada órgão de execução penal formar parcerias com instituições públicas e privadas e organizações da sociedade civil para a oferta de trabalho e educação para egressos do sistema prisional bem como para a implementação de patronatos na forma privada como previsto na lei de execução penal criar e divulgar junto com as varas federais e estaduais de execução penal o manual de gestão e boas práticas com o fito de organizar e maximizar as penas de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas para que a ressocialização desses apenados seja potencializada fazer cumprir o preceituado na lei 8.666 de 1993 em relação à contratação de egressos em obras públicas incentivar os municípios na estruturação de programas e projetos voltados para o egresso com foco na diminuição da reincidência criminal a formação de parcerias com instituições públicas e privadas e organizações da sociedade civil para a oferta de trabalho e educação para egressos do sistema prisional pode ser estimulada mediante cadastramento no programa de cumprimento de medidas e penas alternativas no tocante às APACs Associação de Proteção e Assistência aos Condenados estimular políticas públicas objetivando auxiliar este tipo de humanização das prisões sem contudo deixar de lado a função punitiva da pena instituir mecanismos de monitoramento e avaliação de programas e projetos voltados para o egresso com foco na diminuição da reincidência criminal criar um banco de dados referentes a egressos em cada órgão dos sistemas prisionais locais devendo mantê-lo acessível aos órgãos policiais muito embora o foco desta parte diga respeito aos egressos do sistema penitenciário não há como se dissociar do que está sendo estudado para que se possa pensar na harmônica integração social do apenado e do internado como almejado pela lei de execução penal o necessário cuidado por parte do Estado e de quem cometeu ilícito aos direitos da vítima ou das vítimas afetadas direta ou indiretamente pelo crime praticado pelo apenado e pelo qual foi condenado a ideia e o ideal de atenção às vítimas como obrigação do Estado e daquele que cometeu o ilícito não é nova na declaração dos princípios básicos de justiça relativos às vítimas da criminalidade e de abuso de poder adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas por meio da resolução 40 de 34 de 1985 da qual o Brasil é signatário está disciplinado em seu item oitavo que os autores de crimes ou os terceiros responsáveis pelo seu comportamento devem se necessário reparar de forma equitativa o prejuízo causado às vítimas às suas famílias ou às pessoas a seu cargo além disso na mesma declaração está disposto que os seus signatários devem reforçar os mecanismos judiciais e administrativos destinados a permitir que as vítimas obtenham reparação através de procedimentos formais ou informais que sejam rápidos no Brasil a Constituição Federal no que diz respeito ao atendimento às vítimas na parte relativa às disposições gerais constitucionais mais especificamente em seu artigo 245 mesmo que delegando a sua regulamentação para a legislação infraconstitucional dispôs abre citação artigo 245 a lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito fecha a citação o conselho nacional de justiça ao seu turno no curso da 277 eu não sei falar esse número no ordinário gente 277 sessão ordinária realizada em 4 de setembro de 2018 ao considerar os termos da declaração dos princípios básicos de justiça relativos às vítimas da criminalidade de abuso de poder os termos do artigo 245 da constituição federal e a insuficiência da proteção assegurada pela lei 9807 de 99 editou a resolução número 253 dita resolução em suma determinou que o poder judiciário ao exercer as suas competências deve dentre outras coisas garantir que as vítimas de crimes e de atos infracionais sejam tratadas com equidade dignidade e respeito pelos órgãos judiciários e de seus serviços auxiliares instituir plantão especializado para atendimento às vítimas destinando parcela da jornada dos servidores integrantes das equipes multidisciplinares e os espaços físicos adequados para tal acolher as vítimas com zelo e profissionalismo orientar as vítimas informar as vítimas sobre seus direitos e sobre programas destinados às vítimas ameaçadas encaminhar a rede de serviços públicos jurídico psicológico assistencial médico etc e a programas de justiça restaurativa adotar as providências possíveis para destinar ambientes de espera separadas para a vítima e seus familiares nos locais de realização de diligências processuais e audiências prestar necessária capacitação para os servidores que atuarão nos plantões referidos no artigo segundo regulamentar a instituição dos plantões referidos no artigo segundo e a concessão gratuita de cópias dos autos das vítimas se não houver norma específica sobre a matéria ressalta-se que nos termos da resolução vítimas são as pessoas que tenham sofrido dano físico moral patrimonial ou psicológico em razão de crime ou ato infracional cometido por terceiro ainda que não identificado julgado ou condenado como paradigma de atendimento eficaz às vítimas cuja proposta pode ser ampliada e massificada em termos nacionais há que se considerar o projeto acolhimento de vítimas análise e resolução de conflitos a VARC idealizado pelas promotoras de justiça Celeste Leite dos Santos e Fabiola Moran Falopa e procurador de justiça Pedro Henrique Demercian o projeto a VARC visa a fortalecer medidas de proteção às vítimas de crimes atuando de forma integrada com as redes interna e externa no tocante aos efeitos secundários do delito procurando ser um canal de diálogo permanente e ativo com a vítima este projeto conta com cadastro no sistema Inova do Ministério Público do Estado de São Paulo por esses motivos uma vez que diferentes faces da moeda ao mesmo tempo em que se deve pensar e executar medidas e diretrizes que digam respeito à reinserção social dos egressos do sistema prisional há que se pensar e executar política institucional que atenda aos direitos e interesses das vítimas de crimes e atos infracionais algumas considerações após sete meses de trabalho com uma audiência pública que lotou o complexo judiciário ministro Mário Guimarães em São Paulo além de um período de consulta pública a Comissão do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária CNPCP tem a honra de propor para toda a sociedade brasileira diretrizes que compõem este instrumento de planejamento da política criminal e penitenciária para o quadriênio de 2020 a 2023 os argumentos e proposições foram embasados em evidências consubstanciadas em estudos dados estatísticos e boas práticas com resultados positivos como um plano não pode ter objetivos sem ações nem ações sem objetivos foram priorizadas cinco diretrizes alencadas dos seguintes temas 1 medidas anteriores ao crime 2 medidas logo após o crime e investigação eficiente nos inquéritos 3 medidas em relação ao processamento e julgamento 4 medidas de cumprimento de pena 5 medidas em relação ao egresso pertinente é rememorar que estas 5 medidas não são isoladas uma da outra pois há conexões entre elas em função do caráter complexo e multifacetado do binômio criminal penitenciário ademais poderiam fazer parte deste plano muitos outros assuntos porém impossível abarcar todos com o devido rigor científico que um trabalho dessa natureza demanda outro destaque é que o conjunto do atual plano nacional de política criminal e penitenciária está relacionado com a tríade criminalidade violenta corrupção e o crime organizado que também inspirou o projeto de lei 882 de 2019 e o projeto de lei 10.372 de 2019 ou desculpa de 2018 neste sentido ao trabalhar o contexto atual o estado da arte e as proposições de cada capítulo não foram ouvidados aspectos como o impacto do crime sobre a população de baixa renda a igualdade de direitos e a questão da insegurança mormente nas regiões fronteiriças do Brasil para e passo foram levantados importantes estudos de riqueza teórica empírica que balizaram proposições que mostram que determinadas políticas apresentam efetividade não só pela celeridade que pode trazer ao processo criminal como sua economicidade por último mas não menos importante esta comissão embora tenha encerrado seus trabalhos com esta proposição final continua à disposição de qualquer cidadão que porventura queira sanar dúvida e ou tecer comentário sobre o plano comissão do plano nacional de política criminal e penitenciária de 2020 a 2023 acabou graças a Deus né gente ninguém aguentava mais bons estudos para vocês e boa prova e boa